A implantação da tecnologia 5G em Santa Catarina foi tema de uma reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia com representantes das operadoras de telefonia móvel da Selesc, da ACAT, da FAPESC e outras entidades. Florianópolis será uma das dez primeiras capitais do Brasil a implantar a tecnologia. Os representantes das operadoras afirmaram que os equipamentos 5G já estão instalados e as antenas estão prontas para emitir o sinal assim que a Anatel liberar a frequência. O principal entrave apontado no encontro é a limpeza da faixa de frequência 3,5 GHz que será utilizada para transmitir o sinal 5G. A empresa responsável por esse trabalho é a EAF, que está tendo dificuldade na importação de equipamentos da China por conta dos recentes lockdowns realizados no país asiático para conter surtos de Covid-19. Por esse motivo, a Anatel estendeu o prazo limite para a instalação da tecnologia nas capitais e Distrito Federal para o dia 29 de setembro. Apesar disso, o presidente da Comissão de Economia, deputado Jair Mioto, do União Brasil, disse estar confiante no andamento do processo e no comprometimento de todos os envolvidos. Está faltando justamente esses kits, porque tem que fazer a limpeza do espectro do 3,5, que é a mesma faixa da antena parabólica. Então, esses kits estão faltando insumos, aí é um problema mundial. E também realizar esses filtros para que não haja interferência. Então, o que está pegando agora é justamente uma questão técnica e essa questão dos insumos. Por isso que a Anatel postergou o prazo para 29 de setembro. Mas o que eu percebo da reunião é que todos estão comprometidos com isso e realmente é um fator externo, é um fator que fugiu ao nosso alcance. Então, no sentido de comissão, a nossa cobrança tem sido feita e o pessoal tem correspondido. Mioto também destacou o trabalho de preparação das operadoras na atualização dos equipamentos em quase 100 municípios do estado. Mas fez um apelo para que as câmaras de vereadores aprovem novas leis para permitir a implantação do 5G em suas cidades e as estações de rádio base. Atualmente, apenas 30 municípios já aprovaram legislação nesse sentido. As teles já tem atualizada a rede em torno de 100 municípios, porém somente 30 é que estão com a legislação adequada. E para isso, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Ciência e Tecnologia, é muito parceira, nós já temos disponível a lei, é só Ctrl-C, Ctrl-V, copiar, colar, adaptar com a realidade do município e fazemos aqui uma divulgação, também um apelo para que os municípios possam adequar essa legislação.